Golpe do falso frete, aí foi feia a coisa, esses caras costumam pegar esses coitados desses caminhoneiros que não tem onde cair, morto, o cara tem lá o caminhão, tá pensando em vender o caminhão, tinha um amigo meu que tinha uma transportadora, foi vendendo o caminhão, vai ficar um só, depois não tinha mais, sempre que vendeu o caminhão pra poder sobreviver e muitos assim no Brasil inteiro. Então tem o cara que tem lá o caminhão, ele entra num aplicativo que vê lá um frete bacana, que vai dar dinheiro pra ele passar pelo menos um mês da família ou umas duas semanas e tal, ele se arrisca, acreditando que o site esteja transmitindo a informação de uma pessoa honesta, mas site que transmite informação de bandido e que é a armadilha pra esses nossos irmãos caminhoneiros, devia entrar por associação criminosa e o dono do site devia ir preso que nem o bandido que publica ali. Golpe do falso frete, teve troca de tiros e a polícia acabou salvando um cidadão que tava recebendo golpes de piques e com certeza iam roubar o caminhão dele, cortar, vender, sei lá o que iam fazer. Veja a matéria da Maria Paula, são duas matérias na verdade, na tela da Band, me ajuda aí o Claudinho Gigante. A troca de tiros entre polícia e criminosos aconteceu nos arredores desta praça na Vila Jaguara, zona oeste da capital paulista. Ah, e acha, senão você vai morrer. Só, mas eu ouvi os cinco tiros. Os policiais receberam um chamado para roubo de carro, mas descobriram que além desse crime, os bandidos mantinham um caminhoneiro refém dentro deste veículo branco. A vítima, que tinha sido sequestrada depois de cair no golpe do falso frete, ficou entre o fogo cruzado. O apresentador José Luiz da Atena conversou ao vivo com o comandante da PM do Brasil Urgente. Inclusive é um veículo dublê, um veículo roubado, estava também a vítima, um caminhoneiro da Atena. Essa vítima veio de Santa Catarina e caiu infelizmente no golpe do falso frete. No momento que os policiais militares chegaram ao local, ele estava sendo subjugado por esses criminosos com arma na cabeça da Atena e os criminosos estavam fazendo transferências via piques. Um bandido de 23 anos e outro de 28 foram presos em flagrante. Com eles, a polícia encontrou um revólver calibre .38 e uma pistola .40 com três munições deflagradas, cada uma. As duas armas estavam com a numeração raspada. A vítima disse para a polícia que transportou carnes de Santa Catarina até Jundiaí, no interior de São Paulo. E antes de retornar, recebeu do patrão o pedido de pegar uma carga de ração de cachorro. Batendo aqui na delegacia, a vítima disse que logo depois que chegou ao local combinado, um homem foi ajudá-lo a carregar o caminhão. Mas era tudo uma farsa, porque na sequência, este mesmo homem apontou uma arma para ele, rendeu, obrigou a dar as chaves do veículo e entrar em outro carro. Enquanto um dos bandidos levava o caminhão, a vítima foi obrigada a entrar no carro branco juntamente com outros integrantes da quadrilha e foi até esta praça. Eles pegaram o celular do trabalhador e 280 reais em dinheiro. Os criminosos exigiram ainda que a vítima fizesse transferência via PIX, mas a PM conseguiu impedir e libertar a vítima a tempo. O caminhão foi localizado 4 quilômetros da praça e devolvido. O dono da empresa de transporte disse à polícia que recebeu o pedido de frete por meio de um aplicativo. Para tentar se esconder da PM, um dos criminosos da quadrilha do falso frete invadiu a casa deste homem e tentou se esconder na garagem, atrás desta churrasqueira. Mas os policiais foram mais rápidos e detiveram um bandido que estava armado. Ele viu que estava aberto, como é aberto ele entrou e ficou atrás da churrasqueira. Ah, ele se escondeu ali então? Escondeu atrás da churrasqueira. Abaixado? Não, abaixado. Aí veio um policial subindo, acho que avisou os outros que estavam, porque já estava cheio de polícia aqui já. Mas esses caras não pensam, a partir do momento que um bandido dá um tiro num policial, ele já está pensando em tudo, ele não quer nem saber de nada, né? Ele já vai pegar refém, a minha esposa, a minha filha, vai querer fazer alguma coisa. Com o criminoso, a polícia apreendeu um revólver calibre .38 com três munições deflagradas. O comparsa dele também foi preso e estava com uma pistola .40 e também com três munições deflagradas. A dupla, juntamente com outros comparsas, tinha acabado de roubar o caminhão e fazer o motorista refém dentro deste carro branco, roubado 12 dias antes. A polícia recebeu uma denúncia de carro roubado. Ao dar voz de parada aos suspeitos, foi recebida bala, reagiu e conseguiu libertar o caminhoneiro refém. Datena, o carro no qual a vítima estava sendo refém estava parado bem aqui neste ponto. E segundo os moradores aqui da região, Datena, criminosos estacionam carros ao redor aqui da praça e deixam aqui para esfriar, e somente no dia seguinte, Datena. Por aqui não há câmeras de segurança, o que facilita o trabalho dos bandidos e atrapalha as investigações da polícia.